Ele ou ela já me esqueceu o que pretende fazer, o que sente hoje por mim. O hoje é o aqui e o agora que você chegou nesse vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo e minha amiga. Você está no seu universo do Clarividência Online, com seu tarô de hoje, o seu tarô do amor, o seu tarô do dia. Limpe sua mente de qualquer influência negativa. Serão três opções de leitura, onde você vai pensar nesse ser amado. E vai fazer a sua escolha. Teremos a primeira leitura com o Lenormand Força e Requinte. A segunda leitura com o Madame Lenormand. E a terceira leitura com o Legromont. Quero ouvir as três, duas ou apenas uma. Ou até mesmo intencionar cada opção para um ser amado diferente. Fique à vontade, tá bom? Para seguir a sua intuição. E enquanto você se decide, ao final da terceira leitura, a gente vai ter uma oração poderosa para o amor. É, meu amigo e minha amiga. Você vai escrever aqui abaixo as iniciais desse ser amado. E as suas iniciais também. E nós vamos juntos em oração. Pedir para que o caminho se faça em aberto, para que esse ser amado pense em você. Fique doido por você. Que tenha a força e a motivação para te procurar, para te ligar, mandar mensagem, amansar o coração desse ser amado. É uma oração muito forte. E eu tenho certeza que onde essa pessoa estiver, vai pensar em você. É o magnetismo, o poder da força do pensamento. Então, vem com a gente. É o final da terceira leitura. Essa oração é babado. Essa é babado. E é para o amor. Tá bom? Então, vamos aqui agora dar início à leitura. A oração é o final da terceira. Deixa a sua inicial com a inicial do ser amado. Aproveita também, deixe seu like, se inscreva em nosso canal. Muito obrigada pela sua interatividade. Nós temos produção de conteúdo diária, visando sempre atender a todos com muito amor, carinho e respeito. Mas agora, ele ou ela já me esqueceu? O que pretende fazer? O que sente por você hoje? Começando com a nossa primeira leitura. Vou deixar a segunda e terceira leitura aqui ao lado. E vamos, meus amigos e amigas. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Ele ou ela já me esqueceu o que pretende fazer, o que sente hoje por você, meu amigo e minha amiga. Olha, mudanças, tem mudanças aqui em ação. Eu vejo mudança de pensamento dessa pessoa e de conduta. Se está afastado, eu vejo regressando. Mas não é um regresso rápido. Eu vejo o movimento, eu vejo que essa pessoa já está amolecendo o coração e que logo em breve vai te procurar sim, porque não te esqueceu. Mas essa pessoa está iniciando esse processo de amolecer o coração. Eu vejo que essa pessoa pretende ter uma atitude e vir ao seu encontro. Isso é um fato. Mas me fala sobre amadurecimento e me fala sobre você não queimar a largada. O que é não queimar a largada? Não sufoca essa pessoa. Deixa essa pessoa vir. Às vezes você quer tudo muito na hora, a ansiedade. Então, quando você sentir a ansiedade, ocupa sua mente com outra situação, com outro a fazer. Não foca apenas nisso, porque essa pessoa vai vir te procurar. E o que pode impedir dessa pessoa te procurar é exatamente essa ansiedade e aí colocar os pés pelas mãos. Essa pessoa aqui vai mandar mensagem, vai deixar claro que está te sondando, está procurando e perguntando sobre você. Eu vejo que ainda há algo para ser vivido entre vocês também. E confirma aqui a parceria e a união que regressa entre vocês. Então, sim, meu amigo e minha amiga, essa pessoa não te esqueceu e pretende sim vir ao seu encontro, independente de distância, de barreira. Agora, o que pode vir a atrapalhar é algum excesso de ciúme, de querer controlar a situação e a pessoa perceber. Ou essa pessoa é como se ela também precisasse se sentir motivada e não achar que o jogo já está ganho. e ir atrás, você ir atrás dessa pessoa vai dar um conforto para essa pessoa. E aí, ele ou ela entra na zona de conforto e pensa, não precisa correr atrás dele ou dela agora porque eu sei que já está esperando. Sabe? É como jogar um balde de água fria. Então, deixa que essa pessoa venha. Tá, meu amigo e minha amiga? Essa é a chave para você. Fora isso, movimento, ação, e vai passar mais rápido do que você imagina. É que a gente, quando está na ansiedade, um minuto vira uma hora, né? Mas quando a gente ocupa a mente, está fazendo outras coisas, está ocupado contra outras coisas, né? Uma hora vira um minuto. Então, use o tempo ao seu favor, tá bom? E você vai se surpreender. Distâncias geográficas também serão rompidas aqui, tá? Serão... Não será o que vai impedir dessa pessoa te procurar ou vir atrás de você porque não te esqueceu, tá bom? E haverá regresso e retorno. É isso, meu amigo e minha amiga. Você que se conectou com a primeira leitura, aqui está, entregue a sua mensagem. Vamos agora à segunda leitura, tá bom? Respondendo ao tema. Essa nossa tiragem que entra às 10 da manhã é um bônus aí para o amor, né? Então, sempre vem, sempre chega. Todos os dias tem tiragens especiais para vocês aqui em nosso canal, começando às 6h30 da manhã, que é o nosso tarot do dia, que é uma tiragem com as tendências para o dia, do que vai acontecer, né? Do que pode aí vir também a chegar, o que você pode se antever, se precaver. Depois tem essa tiragem visando o amor, que é às 10h da manhã. Meio-dia temos o contato com a espiritualidade. Tem depois, assim que meio-jogo das revelações. Então, meu amigo e minha amiga, tenha certeza, o nosso conteúdo é produzido com muito amor, carinho e respeito a todos vocês. É só chegar que você sempre vai ter um conteúdo atualizado. Agora, quem se conectou, a Madame Lenormand, ele ou ela já me esqueceu, o que pretende fazer? O que sente hoje por mim? Vamos lá? Limpe sua mente. Nossa mesa já está iniciada. Vamos juntos. Oscilação de humor. Pontes. Essa pessoa está te observando de longe, tá? De alguma forma. Está bloqueado. Não. Interessado, dá um jeito. Essa pessoa está te observando. Essa pessoa busca saber por você, perguntas sobre você, tá? Essa pessoa não te esqueceu. Ainda há vínculos, ainda há situações que essa pessoa se pega, lembrando de você, um perfume que passa, o comportamento de alguém. Essa pessoa ainda tem você ali, muito latente na mente dele ou dela. Mas, ao mesmo tempo que tem, eu vejo que essa pessoa quer romper com o ciclo, quer, sim, fazer aqui o fim de uma situação. Pode haver recomeço? Pode. Mas não é para todos os casos. Porque eu vejo que essa pessoa quer, sim, renovar. Tem uma energia de rompimento que, da forma que estava, estava realmente se conduzindo ao fracasso. tanto que houve um afastamento. Então, tem situações que têm que ser lapidadas, precisam ser trabalhadas, tá bom? E só o tempo. Aqui é o tempo que vai mostrar o que vale a pena ou não. Tem uma jornada. E, no momento, meu amigo e minha amiga, você que se conectou aqui com a energia de Madame Lenormand, não te esqueceu. esquecer não esqueceu, tá bom? Tenha aqui uma maturidade. Tenha uma energia. Não é alguém... Não te considera como um caso qualquer. Tenha um respeito por você. Não é uma pessoa que essa pessoa desconsidera de forma alguma. Tenha respeito. Essa pessoa valoriza o que viveu junto a você. Mas, no momento, não vejo essa pessoa vindo ao seu encontro. Sente, sim, momentos que lembram de você e dá aquela saudade, dá aquela situação, mas, ao mesmo tempo, lembra de outras situações que faz dar aquele passo atrás. Foi por isso que realmente não estava dando certo. E não adianta querer regressar e agora vai dar certo. Não, tem que haver uma mudança consciente, tanto da sua parte como da parte da pessoa. Porque a pessoa também não é uma candura toda. Ambas as partes. E são mudanças que só provêm do tempo. E é preciso esse distanciamento nesse momento. Pode haver regresso? Pode. Mas não é agora. Não é amanhã. Entendeu? Precisa ter situações que precisam ser mudadas, que precisam ser lapidadas. E, havendo um recomeço, o recomeço é incrível. Mas tudo depende de como vai ser conduzido o tempo. No momento, já te esqueceu? De forma alguma. O que pretende fazer vai se manter da forma que está. Na distância. Mas, num futuro, pode haver reaproximação, sim. Mas essa pessoa não quer correr o risco de romper de novo pela mesma situação. Então, espere esse amadurecimento, essa lapidação. E só o tempo vai ser aqui o senhor dessa razão. Mas tenha certeza que há aqui um respeito por parte dessa pessoa. Essa pessoa tem consideração pelo que foi vivido entre vocês. Está longe de ser uma má pessoa e de maldizer a relação de vocês. Há aqui um respeito, sim. Mas é uma situação que precisa e demanda tempo. Para as coisas se encaixarem. Para serem como têm que ser. Agora, vamos a quem desconectou. A terceira leitura, meu amigo e minha amiga. Vamos juntos? Aproveita, deixa seu like e se inscreva em nosso canal. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste. E assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim que seja, assim é e assim está decretado. Ele ou ela já me esqueceu o que pretende fazer. O que sente hoje por mim. Mudanças, distanciamento, ciúme. Aqui tem até uma dissimulação por alguma das partes. Essa pessoa tem paixão por você. Está bom? Essa pessoa aqui tem paixão por você e eu vejo que essa pessoa vai tomar uma atitude contrária da inicial, da atitude inicial. É aquela... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Está chegando... Não, acho que não era que eu queria mesmo, não. Mas vou voltar, vou voltar, vou voltar. Eu vejo que há aqui, sim, uma necessidade de mudar, de buscar novos horizontes. Está bom? Mas há também uma energia um pouco de dissimulação da pessoa. Tem uma possessividade, talvez aqui, exagerada com relação a conversas, a querer controlar os passos do outro. E isso sufoca, principalmente aquele que está sendo controlado. E essa energia de controle, de com quem está falando, com quem está... Meu amigo e minha amiga, não adianta. Quem quer fazer, faz até debaixo do seu nariz. Não é ficar controlando que você vai conseguir encontrar. Quem procurar acha, com certeza. Mas viver numa relação que você tem que estar sempre procurando é saudável? Vale a pena? Eu vejo que há aqui, sim, essa situação que fala sobre possessividade. E não é até que não é em vão. É como se a pessoa realmente é muito aberta, muito popular, uma pessoa que é expansiva, conversa bastante. Mas tem que partir da pessoa também, saber impor o respeito e passar a segurança para você. Se não está passando essa segurança para você, será que realmente ele quer ou ela quer passar essa segurança? Será que o recado não já está dado e você que está buscando uma expectativa de onde não vai sair? Entende? Tem que ter também essa avaliação. Ah, é muito cheio de contatinho, de amiguinha, de amiguinho, disso e daquilo. Ok. Passou o tempo e não mudou nada. Então, espera aí. Será que realmente essa pessoa não tem vontade, quer manter nessa situação? Isso não se encaixa a mim. Isso não me faz feliz. Não é isso que eu busco numa relação. Então, está na hora de fechar o ciclo. Agora, se é algo que precisa ser conversado, que é aquela, depois de tempo vai falar, não, você que está vendo coisa onde não tem. Você é louca. Você está criando e, de repente, quando termina, está lá. Exatamente com quem? Com a loucura. Com a amiguinha. Então, meu amigo e minha amiga, tem coisas que não são também coisas que a gente cria, mas você tem que ver que está numa relação, é buscar estar numa relação saudável. Ficar nessa energia de sempre ter que estar procurando, sempre estar desconfiado. Nunca tem um momento de paz. Será que essa é a pessoa certa? Já te esqueceu? Não te esqueceu. Pretende fazer? Vai vir te procurar mais rápido do que você imagina. Das três aqui, é o mais rápido que vai procurar. Mas, como você está cultivando e o que você está permitindo nessa relação? O que você está sendo permissiva a ponto de se anular ou a ponto de ir contra aquilo que você acredita? Porque tem fogo, tem paixão, tem cumplicidade. mas até que ponto o gênio de vocês não conflitua por perspectivas? A pessoa realmente pode trabalhar com o público, lidar com o público? Literalmente, ser um artista, digamos assim, você está preparada para ser mulher ou homem de um artista? Porque tem que estar ali toda hora com o público, recebendo toda hora mensagenzinha. ou para você isso não dá certo, para você é caçar para a cabeça, eu prefiro um relacionamento mais tranquilo, alguém que não seja tão exposto. Você também tem que ver aquilo que você busca como um relacionamento saudável. Não adianta a gente querer se anular e se diminuir para caber no mundo do outro. Só por causa de um bom... Não. Isso aí se encontra em qualquer lugar, meu amigo e minha amiga. agora a sua saúde mental a gente não encontra em qualquer esquina. Pensa nisso com carinho aí, conselho assim realmente para... E não é só com essa pessoa, é com qualquer outra pessoa. Se você tem que ficar sempre em alerta, será que está saudável para você a relação? Porque tem fogo, tem procura que sim, a pessoa vai te entregar exatamente o que você desejar. Para ele ou para ela estar bem cômodo até, eu diria. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Vamos agora ao nosso momento de oração àqueles que deixaram as iniciais do ser amado aqui abaixo. Essa oração vai fazer a terra tremer. Então, vamos juntos. Vamos? Que o ser amado pense em mim a toda hora e me acolha de novo em seu coração. Eu te amo, olha para mim, recordes de mim, deseja-me, ama-me. pelas divinas chagas de Cristo, pelo sagrado sangue de Cristo, pelas profetas, pelos anjos, pelos arcanjos, pelos santos, pelos apóstolos, pelos oprimidos, por tudo que é puro e bom, pelos poderes do sol, do céu, do mar, da lua, pelo raio da trovoada, pela força infinita e suprema da bela e magnífica natureza, que esse ser amado não tenha descanso, não coma, não beba, não fale, não ria, não durma enquanto comigo não falar e enquanto comigo não vier, se encontrar porque eu fui feita para ti, meu amor. Só quero teu bem, lembra-te de mim, volta para mim, que Deus ilumine o teu espírito para o caminho do bem e da luz, que Deus amance a tua exaltação, que Deus amoleça o teu coração e te proteja, não consigo te odiar, apenas consigo te amar, pelas lágrimas que a Virgem Maria chorou por seu bendito filho, pelo peso da Santa Cruz, pelo que Cristo carregou, pelas lamentações dos oprimidos, pelo sangue dos inocentes e pelo choro dos infelizes, tal como eles, assim tu te sentirás e andarás a procurar-me e a perseguir-me no meio da multidão porque a tua vida sem mim não é nada. Se algum dia nos cruzamos foi porque Deus o quis e permitiu. Nenhum obstáculo, nada nem ninguém nos fará separar. Seja feita a vontade de Deus, volta meu amor. O meu destino é te fazer feliz e ser feliz ao teu lado. Bendito seja Deus por ter nos criado. que o ser amado neste momento onde quer que você esteja, você perderá a concentração e seu pensamento se voltará para mim e você entenderá que não pode viver sem mim. Neste exato momento, você começará a se desfazer do seu orgulho e sentirá agora mesmo com vontade de me ligar, escrever. Agora mesmo você está pensando em mim. Você vai tentar resistir. Não resista. O seu pensamento está em mim. Senhor, venho à tua presença pedir que a tua palavra se cumpra em minha vida. Me faça em Cristo ser uma nova criatura para que tudo se faça novo em minha vida. Que o passado, que os erros e velhos maus hábitos sejam esquecidos e eu possa me reconciliar contigo. Peço-te também, Senhor, que me ajude a me reconciliar com o meu ser amado. Me ajude a superar todas as dificuldades e impedimentos que atrapalham esta reconciliação. Que tanto ele quanto eu sintamos nesta necessidade e depois da reconciliação a alegria e a paz que vem de ti encontre morada em nós. Obrigado, Senhor. Eu creio que desejas que eu me reconcilie com esta pessoa. Por isso, sei que atenderás a minha oração, o meu clamor e o meu pedido. Senhor, também quero pedir, quero que esse ser amado nesse exato momento esteja pensando em mim, querendo a todo custo, mesmo sem saber por quê que tenha vontade de me ligar, de me procurar, que a mente desse ser amado sinta uma vontade irresistível de me ligar e que em sua mente e pensamentos só consiga enxergar a mim e por isso precisar loucamente de minha presença. Me liga, me chama, me liga, me chama, me liga urgente, me chama, ser amado, me liga, me chama, me liga, me chama, me liga urgente, ser amado, me chame, me ligue, me chama, me liga, me chama, me ligue urgente, que esse ser amado me ligue ainda hoje ou o mais rápido que puder, me chamando para falar e vai lhe dizer o que vem à mente e à alma. Vamos também clamar a Nossa Senhora do desterro que faça que esse ser amado onde estiver ou com quem estiver pense em mim agora, faça que ele me abrace ainda hoje, apaixonado e pedindo arrependimento. Desenterre tudo o que está impedindo que esse ser amado venha para mim. Afaste todos os inimigos e que ele não tenha pensamentos para mais ninguém e outras coisas. Que esse ser amado pense em mim, me telefone e me ame. Confio no seu poder e sei que serei atendida. Nossa Senhora do desterro, ajude o ser amado de onde estiver ou com quem estiver e faça que ele me ligue ainda hoje, me abrace, apaixonado e arrependido. Afaste todos os amigos e pessoas que não desejam nossa felicidade, que ele não tenha pensamentos para outras coisas e outras mulheres e que somente pense em mim, me abrace e me ame loucamente como nunca amou ninguém. Faça ele demonstrar a todos o amor que ele sente por mim e me assumir de uma vez por todas o mais rápido possível. Assim seja, assim é, Nossa Senhora do desterro, haja por nós. Vamos também elevar o pensamento e pedir em oração, em caso de desentendimento, se houve alguma briga com o ser amado, para que Deus interceda para amansar o coração dessa pessoa. Deus, amansa meu ser amado, deixa ele mais calmo, mais compreensivo. Eu sei que não sou nada e nem merecedora para te pedir isso, Senhor, mas venho até Ti e te pedir que me livre das armadilhas do diabo que está tentando acabar com o meu casamento. Quero um ser amado melhor, mais manso, amigável, compreensível e melhor de conviver. Eu acredito que a minha união vai melhorar. Me guarde, guarde a minha família, ilumine toda essa sociedade que está aflita neste momento de insegurança diante de tantos acontecimentos. Obrigada por tudo, pela vida, pelos amigos, pela alimentação, saúde e paz. Pelas forças do trovão, que a minha imagem entre no coração desse ser amado, para que nunca mais este diga não, que esse ser amado sinta uma reação por mim. Ó grande universo, trazei para mim esse ser amado, assim como o galo canta, o burro rincha, o sino toca, a cabra berra, tu hás de andar atrás de mim. Assim como o sol aparece e a chuva cai, fazei com que esse ser amado, dominado por mim, preso debaixo do meu pé esquerdo, com dois olhos te vejo e com três te prendo. Com o meu anjo de guarda, peço para que esse ser amado sinta minha falta, ande atrás de mim como uma cobra rastejante, que me ame loucamente, que sinta desejo por mim, que não consigo olhar com desejo para nenhuma outra pessoa que não seja eu, que atenda todas as minhas vontades, que nunca me faça sofrer, que durma e acorde pensando em mim e que sempre me tenha em seus pensamentos e que não consiga viver sem mim e que seus pensamentos e desejos sejam sempre voltados para mim, que ele seja carinhoso e romântico comigo, que assim seja, vai vir atrás de mim humilde e manso para que possamos ter bom convívio e assim sermos felizes. Peço ao infinito poder para que o amor me procure ainda hoje. peço isso ao poder do trovão que leve agora a minha imagem para dentro de seu coração. Para que esse ser amado sinta o amor enorme e grandiosa emoção a se lembrar de mim, que ele passe por uma transformação, que assim possamos ter a comunhão e que meu amor sinta um desejo por mim tão forte como um leão. Venho, Senhor, à Tua presença, pedir que Tua palavra se cumpra em minha vida. Faça-me em Cristo ser uma nova criatura para que tudo se faça novo em minha vida. Que o passado, que os erros velhos e maus aptos sejam esquecidos e eu possa me reconciliar contigo. Senhor, me ajude a reconciliar com esse ser amado. Me ajude. Me ajude a superar as dificuldades e impedimentos que estão atrapalhando esta reconciliação. que tanto esse ser amado e eu possamos sentir novamente o fogo da paixão e assim nos reconciliamos e venha me procurar. Obrigado, Senhor. Eu creio que desejas que eu me reconcilie com essa pessoa. Por isso sei que atenderá a nossa forte oração. Assim seja, assim é e assim está decretado. Até a próxima, meus amigos. Se inscreva, curta e compartilhe o nosso canal, o Clarividência Online. Obrigado.